Olá pessoal, sou a professora Angélica Colombo Ponciano, eu dou aula na Arquiteta desde 2014 e eu vou dizer para vocês o porquê que vocês devem fazer o curso de SketchUp. Olha só, gente, eu vou clicar aqui, a gente pode já escolher como a gente quer já no início ou mudar lá dentro do SketchUp, vocês vão ver isso durante as aulas. Ele tem uma facilidade de uso muito boa, ele é simples, é intuitivo, tem várias funções, pode ser usado por qualquer pessoa de qualquer idade, você pode não saber nada do programa ou se tem algum conhecimento, melhor ainda, vai fixar todos os comandos básicos e macetes dele, porque tem bastante macetes e muitos atalhos, que é bem bacana de aprender. Sem contar que o curso desse aqui no currículo abrirá muitas portas para você. A empregabilidade dele é muito boa, porque ele é compatível com vários programas, exemplos, a gente pode importar aqui, tanto para importação e exportação, olha só. A gente pode importar de vários arquivos, AutoCAD, Revit, 3D Max, Lumion, Unreal. Então, exportação também, modelo 2D ou gráfico 3D aqui, modelo 3D. Então, a gente pode, vários tipos a gente pode exportar. E é bacana, porque no SketchUp, eles têm uma biblioteca gigantesca, que é o Warehouse, o armazém do SketchUp. Eles têm mais de 2 milhões de blocos gratuitos, que vocês podem usar nas suas modelagens, como móveis, carros, todo tipo de coisa que você procura aqui. Eu posso clicar aqui e procurar arquiteta. Se você procurar arquiteta, tudo junto, vai ver aqui os blocos da arquiteta. A gente tem alguns blocos aqui também. Vocês podem ver as popularidades e pegar os melhores aqui. Então, eles são gratuitos, vocês podem usar em qualquer coisa. Aqui tem pessoas em 3D, tem várias coisas, entre outros, isso aqui é só da arquiteta. Outra coisa bacana, tanto a parte de importação e exportação que eu falei, tem vários tipos de plugins também, que é essa página aqui. Vocês podem vir aqui nessa página, clicar em mais. Dependendo do tipo de SketchUp que vocês têm aí, vocês podem escolher aqui. Se é o 6, 7, não tem vários aqui. A 2016 que eu estou usando agora, eu posso clicar no 2016, então vai passar todos os plugins que tem. Cada um que tu clicar aqui, cada plugin, tanto a parte de download que você pode fazer, você pode fazer o download, e vai aparecer toda a descrição de como instalar esse plugin. Legal, né? E aqui também tem a demonstração do porquê ele serve. Outra coisa bacana aqui do SketchUp, além dos plugins, ele tem também os estilos. Às vezes o pessoal fez uma coisa bem rápida e não deu para renderizar, a gente vai aqui aplicar um estilo diferente. Então, lá no SketchUp ele já tem vários estilos, né? Aqui é estilo, tem vários estilos aqui, padrão, que esse aqui é o padrão, que eu estou aqui. Então, tem vários estilos, e vocês podem escolher outros aqui, ó. Tá? Então, olha só. Então, os estilos vão mudar arestas, vão mudar plano de fundo, vão mudar várias coisas, e vocês vão encontrar nesse site aqui, ó, de estilos, ok? Então, a gente pode vir aqui no estilos, vamos supor aqui, pegar o 2011, estilos 2011. Então, vai ter uma infinidade de estilos aqui, ó. Olha só, as arestas desenhadas, tipo croquis. Bacana, né? Pode fazer uma apresentação de escola, fica muito bacana, bem legal mesmo. E vocês podem também, então vocês podem clicar, vocês só vão clicar em cima, ele vai fazer o download automático, clicando em cima, e vocês vão instalar na pasta de plugins, no disco local C, ok? Então, é isso aí, pessoal. O SketchUp, ele é super fácil de mexer, muito tranquilo, não é algo de sete cabeças, ele é bem intuitivo, além de várias funções que ele tem, né? Se você não conhece o SketchUp, vale a pena muito conhecer, ok? Então, segue aí algumas imagens de alunos que fizeram nossos cursos e que mandaram super bem. Vamos a mais uma videoaula. Eu não lembro de ter apresentado para você essa ferramenta aqui, ó. Siga-me, tá? A ferramenta Siga-me, ela é bem simples e ela ajuda bastante. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vou fazer um quadrado aqui. Se eu puxar a linha, qualquer lugar, tá? Puxar uma linha, eu vou clicar na linha, vou pegar a ferramenta Siga-me e clicar nesse quadrado. Ó, ela vai seguir para onde tu indicou, tá? Vamos supor, vou fazer aqui um negócio bacana que ela também faz, ó. Fazer um círculo. Fazer outro círculo. Vou clicar aqui por fora, né, nesse círculo que está na horizontal. Vou clicar na ferramenta Siga-me e clicar nesse círculo aqui em cima, ó. Ó, ela fez uma esfera. Mas agora tem outra coisa bacana. Vou fazer uma sala aqui, vou criar uma sala. Vou criar uma sala aqui. 4 por 5, 4.5. Vou dar uma equidistância de vírgula 15 para fora. Vou subir aqui. Vou subir 2 metros e 60. Vamos inverter a face aqui do assoalho, né? Inverter faces. Vamos colocar aqui, fazer uma porta. Se quiser usar, ó, isso aqui para marcar a porta. Vírgula 1. Aqui mais... Vírgula 8. E aqui do chão, 2,1. A gente marca com... Com o retângulo. Ó. Já ficou certinho, né? Aqui. Aqui, a gente pega a ferramenta Puxar e Empurrar. E faz essa abertura. Deixa eu fazer agora... Vamos apagar essas linhas aqui. Vamos pegar um ponto. Pegar um ponto de referência aqui, ó. Pode... Qualquer lugar. Vou pegar aqui no centro, aqui atrás da sala, tá? Eu vou subir aqui, ó. Vou pegar a linha. Vou pegar aqui bem no centro. Subir no centro, vou subir. Vírgula 1 centímetro. Vou trazer no meu eixo verde. 1 centímetro. Opa. Eixo verde, vírgula 1. É 10 centímetros, né? Não, desculpa. Eu subi aqui 10, né? Vírgula 1 é 10. No verde, vírgula 1. Que é 10 centímetros. Vamos puxar aqui, ó. Só pra marcar. Ó, fez esse quadrado aqui. Então, a gente vai criar um... Deixa eu fazer um rodapé. Vamos criar aqui um... Um desenho pra ele. Vamos pegar aqui a ferramenta. Vamos pegar aqui no centro. Pouco menos aqui. Vou trazer... Vou medir aqui, ó. Vou dar um M. Control. Vou trazer aqui... Vírgula 0,3. Que eu acho que também é muito. A gente vai fazer só um... Pegar a ferramenta arco. Deixar ela com 50 lados. Vamos só dar um... Só pra gente fazer uma coisa pra mostrar pra vocês aqui, tá? Ó. A gente fez esse perfil. Tá? E esse perfil vai passar na... Ó, a gente vai clicar aqui, ó. Nessa linha. A gente vai segurar a ferramenta Control. Clica nessa linha. Na linha aqui da porta. A gente vai clicar... Aqui nas linhas... Que fazem a porta. Segurando o Control, tá? Pra te selecionar todas as linhas. Aqui. E aqui também. Tá? A gente pode colocar... A gente pode até colocar uma cor aqui nela, já. Botar um... Uma cor de madeira. Essa aqui. Agora a gente vai só clicar no Sigma e ele vai fazer o serviço todo, ó. Olha só. Não ficou a cor de madeira. Ó. Ele veio inteiro. Pegou a... Ficou inteirinho, ó. A gente dá dois cliques. Ele seleciona toda a... A porta, né? A gente não fez um... Um grupo. A gente não criou um grupo. Então ele vai selecionar tudo. Mas... A gente pode vir aqui, ó. Pode pintar também. Ó. Tá, ele já fez já a vista da porta. Já fez aqui o rodapé. Vou pintar por dentro também. Então essa ferramenta é bem simples, tá? É... Se não selecionar todas as linhas, se não der certo, é porque tu, às vezes, selecionando a linha, ela pode ter ficado uma linha quebrada. Por isso que ela não seleciona, tá? Então, ó. Bem simples. Pode fazer o rodapé, a sanca. Ó. Ferramenta muito útil. Saiu pra várias coisas. Vamos fazer aqui também um maçã aqui, então. Vou puxar aqui uma linha. Vou botar um vírgula 2. Vamos trazer aqui no eixo vermelho 16 centímetros, pode ser. Lá pra cima. Ó. Vamos fazer uma coisa legal aqui também. Vamos... Vamos usar a ferramenta arco aqui. Primeiro vamos fazer um... Esse negócio legal aqui, deixa eu ver se vai ficar bom. Aqui. A gente vai apagar essa parte aqui. E aqui também, tá? Lembrando, a gente pode deixar esse espaço aqui, tá? Colocar um LED aqui. Não tem problema, não precisa estar grudado na linha. É... Peraí, só deixa, tem que ter uma linha aqui, né? Ó. Deixa eu pegar aqui o... Novamente as linhas... Da sala. Usar a ferramenta... Siga-me. E clicar. Ó. Fez a sanca. Essa aqui é uma ferramenta... Bem útil. A gente usa bastante essa ferramenta nos trabalhos, tá? Deixa eu... Só dar um detalhe aqui pra vocês verem como é que ela fica, né? Aí. Tá feita a sanca. Tá feita o rodapé. Tá feita a vista da porta. Tá vendo? Quando quiser fazer isso aqui... É... Só assista o vídeo de novo e é bem simples de... De fazer, tá? Não tem complicação nenhuma. Valeu? Então, essa parte de... Do Siga-me. Que eu achei que eu não tivesse... Eu acho que eu não tinha passado antes pra vocês. É... Faz isso. Acho que eu também não passei pra vocês na parte de sessão. Vamos pegar aqui e vamos ver a vista de cima. A gente fez a parte de sessão com os cortes, né? A gente pode também fazer o corte aqui da parte superior. Não lembro se eu falei isso pra vocês. Mesma coisa, tá? A gente vem aqui e faz o corte. Ó... A mesma coisa, tá? Se quiser... Fica legal também se você vai fazer uma humanizada, fazendo a casa toda. Fica muito bom assim. Ou, se preferir, né? Projeção paralela. Tá? Arruma no Photoshop algumas coisas que não consegue ajeitar aqui. Não tem problema, tá? Então, fica a dica aí pra fazer uma humanizada. Usando a ferramenta sessão também. Ok? Até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.